Olá galera com ferrugem na veia, meu nome é Fábio, eu vim aqui apresentar esse novo canal onde eu vou estar falando sobre o mundo automotivo, principalmente na parte referente aos veículos antigos, no qual eu tenho muita paixão, principalmente naqueles da década de 70 e 80 e alguns do início da década de 90 também, mas eu quero fazer um formato diferente, eu quero trazer para vocês vídeos que contem não só a história dos veículos, mas sim a história dos seus donos também, entendeu? Eu vou tentar fazer uma espécie de um garagem do Belote com um Jô Soares 116, então eu quero conversar sobre, falar sobre o carro e conversar com os donos desse carro, saber de onde apareceu essa paixão, como é que surgiu a compra do veículo, os projetos, então tudo isso eu quero trazer para vocês. Como primeiro vídeo do canal eu estou trazendo aqui um gurgelzinho Tocantins 1991, no vídeo eu falei 81 por engano, que é do tio da minha esposa que está lá no litoral norte, em Caraguatatuba. Vamos falar primeiro sobre a história interessante da Gurgel. A Gurgel Automóveis foi fundada em setembro de 1969 pelo visionário e engenheiro João Augusto Amaral Gurgel e teve seu fim em setembro de 96, boa parte devido à abertura das importações e subsídios que o governo brasileiro na época deu para os carros 1.0. O gurgelzinho Tocantins, ele veio substituindo o X12, na verdade era uma evolução do gistro X12, o X12 era um pouco mais de pinho, ele vinha até com aquelas pás nas laterais, aqueles galões na lateral, já em compensação o Tocantins ele já continuou com a aparência de jipinho, mas também para uso urbano. Oswaldo pegou esse carro e ele pretende dar uma geral, uma garibada nesse carro. É uma pessoa bem tímida, não consegui trazer ele para a entrevista, até mesmo porque ele pegou o carro por paixão e não por ser um aficionado pelo antigo mobilismo. Espero que vocês gostem, dê o like, curtam o canal e me acompanhem a partir de agora que nós vamos ter histórias muito bacanas. Bom dia, hoje eu estou aqui com esse lindo gurgel Tocantins, ano 81. Se achar, eu encontrei aqui em Caraguatatuba, na casa do tio de uma da minha esposa, um carrinho íntegro, lindo e um ícone da indústria automobilística nacional, até mais se tratando de um gurgel. Vamos estar mostrando aqui um pouquinho sobre esse carro, contando um pouquinho sobre a história dele para vocês. Todo fibra. Então, quando você precisa fazer uma manutençãozinha simples, é muito fácil. Aqui, ó, repôs fibra. Olha que interessante esse sistema de tração. Vocês podem ver aqui que tem duas alavancas e elas comandam tanto a tração dianteira como a traseira do carro. Através daqui você consegue segurar uma roda, liberar outra e com isso aí desbravar qualquer tipo de terreno. muito, muito interessante. Sobre o gurgel. Ele foi um dos prepulsores da indústria automobilística nacional, todos nós sabemos a história dele, e que foi muito marginalizado. Porém, tinham excelentes ideias, como vocês estão vendo, esse carrinho mesmo. Seria um ótimo carro de uso urbano, material de fibra, uma construção confiável. A maioria daqui é mecânica Volkswagen. Uma delicinha de carro, acho que é até bacana, é um carro divertido, é um carro espaçoso. Mas o gurgel, ele foi bem marginalizado, ele foi bem prejudicado pela indústria automobilística internacional. Anos 60, 70, 80, tínhamos ali os gigantes que temos hoje em dia, como Ford, como Volkswagen, Volkswagen, até mesmo naquela época Dodge, essas coisas, que não tinham interesse que uma indústria, que a indústria nacional prosperasse. Com isso, eles acabaram não tendo incentivo e veio a não ter sucesso que era desejado. Mas o gurgel, ele é conhecido com modelos como o Carajás, como o Tocantins, que esse aqui, e o mais conhecido também de uso urbano, o BR-800. Seriam carros muito bons para hoje em dia, um BR-800, um minicarro, que seria muito mais fácil, muito mais prático para você fazer uso urbano, estacionamento, consumo, que era um motorzinho de 800 cilindradas. É uma pena, é uma pena realmente que nós não valorizamos a indústria nacional. Na década de 70, 80, tivemos aí muitas indústrias, em torno de 80 indústrias construindo automóveis próprios, até mesmo porque a importação naquela época era proibida e se inventava muito, se criava muito. Pena não ter valorizado tudo isso. Mas está aqui o registro desse Tocantins 80. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.